Bom dia, vamos ser à vontade, só vos peço uma coisa, não ressona muito alto, depois não se ouve. Não é que eu vá acordar alguém, que não vou, ok? Até vocês tiverem focado a ir à correr. Ora então, bem-vindos, o que é que eu vos vou encasinar hoje a cabeça? Espero eu que hoje vos consiga transmitir alguma coisa nova, se não conseguir, azar, eu tento. E hoje vamos falar sobre o Windows Azure Media Services e ver algumas componentes, latas da plataforma e qual é a oferta. Começamos primeiro por ver o que é que são efetivamente os Media Services, qual é que é a arquitetura que está por trás dos Media Services e que tipo de coisas, que tipo de funcionalidades é que a plataforma oferece. Vamos ver a parte do Video On Demand. Tanto do uso do SDK como do uso da API REST. Vamos dar uma olhadela à feature mais recente, chamada Dynamic Packaging. Vamos lá chegar para perceber o que é que é. E depois, no final, ainda vamos dar uma olhadela à parte de Live Streaming. Mas antes de nós começarmos pelos Media Services e perceber o que é que é isto, vamos regressar um bocadinho atrás do meu tempo, fazer uma viagem ao longo do tempo daquilo que tem sido a disponibilização do Media Video. Hoje em dia, a quantidade de vídeo nós temos disponível, ainda agora, no início, tivemos a ouvir ali duas músicas minhas fundas, a malta já não usa, tipo, nem o MP3, nem tem aquela coisa ao dia lá, não é? Para o YouTube, ou tu, mas para os amigos, não é? Não é claro, qualquer coisa, pesquisa, e vamos lá ouvir uma música, ou ligar ao Spotify, ou ao Xbox Music, ou o que aí vocês quiserem usar. Ou seja, deixou de ser só aquilo que nós temos lá, aquilo que nós gravamos com o nosso vídeo, ou CD, ou DVD que compremos. E vou desentarrar um bocado a história, ok? Para começarmos a ver este senhor, este vinho. Tem para aí uns oito anos, parece que tal como é a vida. E olha-se, e... ok. E é que é isto, não? Estou para a 30 anos. Desconhecido. Apesar dos quadrados, dá para ver, para estar acelerado. O que não é a cor. Alguns anos mais tarde, nomeadamente, o ano passado. Quando você vai pegar o seu 100 GB de SkyDrive storage, que é um pequeno card com um código em cima, você também vai pegar o Microsoft Surface RT. Qual é que é a diferença tirando a cor da camisola e a falta do suave? No vídeo. É enorme. Pá, o cabelo é como a outra. Olha. Não faz diferença. No outro até tinha uma vantagem. Alguns quadrados eram maiores, até parecia que tinha baixo cabelo. Agora, há claramente uma diferença enorme ao nível daquilo que é a qualidade da imagem, do vídeo, que no primeiro, na verdade, não existia, não existia sequer em Livestream. Este é feito em Livestream em Full HD. E não é para consumir uma pessoa, nem 10, é para consumir milhares de pessoas. Porquê? Porque hoje também toda a gente cria vídeos para além de consumir qualquer um que cria vídeos. A coisa que mais me irrita quando vou a um concerto é a quantidade de iPads, iPhones e aí tudo e mais alguma coisa que não deixam ver o concerto. Então, eu até paguei para ir ver, mas normalmente vem sempre, muitas vezes, através do Valeu. Isto é a realidade de hoje. Eu estive em Hong Kong, aqui há uns meses atrás, durante três meses e meio. Já posso dizer que vivi três meses e meio em Hong Kong. E a realidade que nós temos cá é muito diferente da realidade que existe em países da Ásia. Ok? E não só. Já começam a acontecer em alguns países da Europa, como o Reino Unido. É um caso, um caso claro, de algo que já começa a conseguir. E as pessoas vão na rua, em qualquer lado, vão a consumir vídeo, vão a ver a telenovela. É verdade. Atenção. Ser bríndico. Telenovela, um filme, uma série de televisão, um streaming direto de uma coisa qualquer. Há uns anos atrás, série completamente impensável. Hoje, em Portugal, ainda pensamos que, ok, ainda é um bocadinho impensável. Portanto, que os nossos operadores têm uma quantidade de dados extremamente grande, por um preço bastante reduzido. Para vocês terem uma comparação, eu pagava 8,80€ em Hong Kong por mês para ter 4GB. Ok? Então, façam caso para aquilo que nós temos hoje e vejam como é que isto também possibilita a quantidade de partilha de informação que depois dá asos a coisas como este, não é? É um vídeo qualquer, pá, de um gajo que até tem uma vestimenta aí da sala armada em cabelinho, que atinge um bilhão de views enquanto o diabo esfrega um ano. E, na verdade, hoje, o tráfego de vídeo contribui em 51% para todo o tráfego que é gerado. Segundo o último estudo da Cisco, num período de 2 a 3 anos, é estimado que o tráfego de vídeo conte como 90% de todo no conteúdo de tráfego gerado na internet. Não é assim, tampouco. Convenhamos. Porquê? Porque cada vez mais há mais coisas. Video on the man dos operadores. Estes são os operadores americanos, os mais importantes. Em Portugal também temos, a Zona, temos a Vodafone também tem, a Mel tem. Há coisas aqui. A Netflix já é antiga. A Netflix começou por alugar VHS. E, quando quiseram acabar com aquilo, foi uma certa revolução. E, ainda hoje, penso que têm para alugar de DVDs. A Google não existia há 5 anos atrás. Tudo isto está a mudar uma velocidade muito inovável. Porquê? Porque aquele conceito de nós vermos um programa de televisão na televisão em casa, está longe de ser a realidade. Quantos de vocês veem conteúdo multimédia em muitos princípios, não seja a televisão? Ok. A vácuara está dormindo. Um dia, vácuara. É o meu consumo de vida. É a saúde. Também, também. Hoje em dia, nós temos, vamos, desde as nossas televisões, agora até as famosas smart TVs, que podem pedir mais um par de botas, aos tábuas, aos telefones, aos PCs. Escolham, tudo, tudo hoje, consome, consome níquia. Qual é que é a grande, grande, os grandes, grandes desafios? Primeiro, a panopla enorme. Ok? Toda a gente gosta de vídeos de alta definição. Ok? Porque se forem ver o vídeo, se calhar da Kelly Rowland gostam de ver as coisas de perto. E a quantidade absurda de formatos que existem. Cada plataforma tem o seu formato diferente. Portanto, normalmente é muito prático disponibilizar o vídeo de uma maneira simples para toda a gente. Para além disso, existem as coisas inerentes. O custo das infraestruturas, como é que a nossa infraestrutura suporta ou não picos de viralidade no vídeo, ou picos de acesso de uma dada altura, como é que nós controlamos esses custos, como é que nós fazemos dinheiro com o conteúdo que disponibilizamos, ok? Como é que nós colocamos publicidade, onde é que colocamos, quem é que faz target, como é que fazemos a gestão dos nossos direitos, os direitos de autor, que é sempre uma problemática elevada, porque, normalmente, toda a gente tenta votar do lado de lá. Porque os direitos de autor é para os outros. Quando eu quero, tenta-se arranjar alguma coisa esquisita. E os fatores de segurança e de acesso à própria informação. E aqui é onde os media services entram. E o que é que os media services são, na realidade? Na realidade, os media services fazem parte da oferta da plataforma do Windows Azure, e como serviços como os mobile services, por exemplo, que é um outro serviço também do lado da plataforma da Azure, são totalmente assentos sobre a plataforma da Azure. Tanto do compute, storage, tudo está assente. Não existe uma necessidade de usar mais nada, a não ser o próprio ledger. Em cima disto, os media services têm aqui, vocês veem, nestas gachinhas a verde. Isto é aquilo que hoje já está disponível, já está disponível para o público, que vai desde toda a ingestão de conteúdo, toda a parte de processamento de código, toda a parte de disponibilização de video on demand e colocação de proteção em cima. e aqui a preto é aquilo que vai estar no futuro. Ok? Ainda ninguém sabe que ainda não está disponível, mas tudo o que é parte do live ingest, live encoding, ou seja, o Bruno de poderes estar ali com a câmera, estarmos a gravar, estarmos a gravar, mas podemos estar a disponibilizar também o live stream para quem não pode virar para quem é porque é de longe ou porque não teve hipótese. ou quer ver mais tarde e já fica tudo, já fica instantaneamente, ou seja, não é necessário para fazer, perdão, pós-processamento, já fica ali disponível, toda a parte de analíticas e de identidade. Em cima disto, nós queremos construir uma panóplia de software como serviço. Ok? Um dos exemplos que eu vos vou mostrar hoje, que é o portal, ok? Que é a coisa mais simples do mundo, o portal da Azul. usa efetivamente a API do REST, ou seja, não há cá pedidos diretos à própria plataforma, se quiserem se chamar, ao próprio corpo. É tudo feito através da REST API, da mesma forma como nós fazemos. Através do SDK, a PESA também é a mesma coisa. Para além disso, também temos Auto-Tobox, suporte para CDNs, tanto CDNs da Azul como CDNs de alguns parceiros, nomeadamente nesta altura da Akamara. Que é provavelmente a mais conhecida mundialmente e que mais credibilidade também traz aqui para o jogo. E, depois, são disponibilizados SDK para tudo e mais um par de botas. Ok? E podem usar em tudo e mais um par de botas. Ok? Desde Flash, HTML5, Windows 8, iOS, aquela coisa esquisita. Portanto, o meu, o Gustavo, o Ricardo, o Rai, tudo o que vocês querem. E, depois, vemos um bocadinho a arquitetura em que é que isto se traduz. É para isto, é que está giro e mostra-se os diagramas e umas caixinhas com cor de carro, mas é um pouco de cor. Portanto, os media sábios são compostos por um conjunto de coisas. Ok? Desde a ingestão do conteúdo, ao próprio encode, portanto, a transformação de um conteúdo de um dado formato, noutro dado, noutro formato, com a parte de forma conversa, colocação de proteção de conteúdos, até à distribuição e à disponibilização de players específicos para algumas plataformas. Oferta a Microsoft em todas as vertentes, como é lógico, mas também a possibilidade de ter third-party offers em cima. Por exemplo, na parte do encoding, eu não quero usar o encoder que vem já com o Windows Azure Media Encoder. Quero utilizar, por exemplo, um encoder de WDigital, dano. Ok? Está lá. É adicionar e poder usar. A mesma coisa para a questão da distribuição para as CDMs. Com uma vantagem. Eu não tenho de andar preocupado com a fatura do A, do B, do C e do D. Como isto está tudo incluído na parte da Store, é uma fatura dano. Ok? E eu tenho um dos serviços que vocês põem ao top. Ok? Sim. Muito coisa. Isso foi aí do quadro do encoder, esses são todos de questões comunitárias. Desculpa. E se nós quisermos todos concluídos, enfim, não esteja... Neste momento ainda não podes adicionar. Ainda não podes? Não. Não sei responder se vai ser possível ou não. Ok? Neste momento ainda não. Mas, basicamente, cobra de quase tudo. Vamos neste momento. Já vimos aqui, não é? Os fatores. E vamos começar por uma das minhas vertentes formas. Vamos falar em video-on-demand ou VOD e live stream. Na parte de video-on-demand, os espaços principais, ingestão, encoding, o packaging propriamente dito, ou seja, transformar aquilo em pequenos fechais que são disponibilizados, a parte de encriptação, se for usado ou não, e a parte de distribuição do conteúdo. Como é que todo o processo de video-on-demand funciona, do lado dos media services? Primeira questão. Ingestão de conteúdo. Ou seja, eu preciso colocar lá os meus fechais. Como é que eu coloco os meus fechais? Azure Blob Storage. Isto é chinês para alguém? Blob Storage é chinês para alguém? Não? Boa. Ou seja, colocamos qualquer outro fechais. Podemos fazer upload fechais pré-encriptados com a AS256 por causa de garantias de integridade quando chegamos lá no meio. Podemos fazer resumo. HTTPSs. Network Level Beating para HTTP para o Azure. E usando uma hard-party ofra da Aspera, permitir fazer upload usando o DP. O DP não é suportado por omissão no Azure, com a oferta deles, que se é uma empresa altamente conhecida por um imenso terapolite na transferência de dados, é possível usar. Depois, Encoding, Packaging e o Encryptal More, porque pode ou não acontecer. Portanto, pegamos no nosso fecheiro, no nosso asset, ele é feito o encode, através, neste caso, de uma fila partilhada, ou seja, o encoder está partilhado, completamente gratuito, e depois o resultado do nosso encode é colocado em Blob Storage outra vez. O que acontece se tivermos muitos? Formamos uma cozinha, como isto é share, se houver mais pessoas a processar ao mesmo tempo, nós temos garantia que aquilo há de ser processado, nós temos garantia de banho. Mas já vamos ver como é que isto se resolve. Como tudo o resto, no princípio do Azure, unidades reservadas. São pagas, obviamente, mas temos tantas unidades reservadas, quantas daquelas que quisermos ter suporte para fazer encoding em simultâneo. Ou seja, nós temos que ter três, e ter diferentes outputs para a mesma fonte de informação. Como um de Usager Media Encoder, que é aquele que já vem por omissão, com os Media Services, temos suporte para encoding para H.2.x4 e V.C.1, portanto, dois dos mais usuais hoje em dia. Áudio de A a C, Vobe Digital, WMAs, o mais normal também, a expectativa venha a ser adicionado suporte para mais. O packaging pode ser feito para MP4, Smooth Streaming, HTTP Live Streaming com HLS e MPEG-dash. Quem é que já ouviu falar destes dois? Este aqui, por exemplo, já tinha ouvido falar, não é? Smooth Streaming, enfim, HLS. Não? A gente já vai ver à frente o que é. MPEG-dash. Não? Este será o mais estranho para toda a gente. Pois, a encriptação pode ser feita com PlayReady, Common Encryption ou AES. Ok? Ou encoding com oferta das suas partes, com tudo o resto. Ou seja, no final, só temos de disponibilizar os nossos conteúdos. Portanto, este é o pipeline total do processamento. Ok? Com as reserve units, temos largura de banda garantida. Ok? Cada reserve unit de disponibilização de conteúdo, que se chama uma Origin Server, garante cada unidade de 200 megabits por segundo. Ok? E depois tem tudo o que é o uso normal do Azure. Ok? Redundância, recovery, failover, alta disponibilidade. Ok? Suporte para as CDNs, inclusive, já há alguns filtros ao nível do IP whitelist. Ok? Mais coisas de segurança vão sendo adicionadas com o tempo. Neste momento, ainda só existe pressa. A parte dolorosa. Este aqui é o overview geral que conseguimos, então, vamos olhar como é que isto funciona efetivamente. Isto é a build by the day. Ok? Parts for 24 hours, nas reserves. Ou seja, preço por giga, mais preço por reserve unit por 24 horas. Esta disponibilidade é a mesma, uma tem a garantia de processamento, a outra não. A mesma coisa acontece para os streaming services, com 1,99 por mês, build by the day. Ok? Isto é sempre em 24 horas. Ou seja, convém-me que armazenem alguma coisa antes de ter uma reserva de limite a fazer processamento, porque, pá, para gastarem 30 minutos ou gastarem 10 horas, vão pagar exatamente o mesmo. Ok? E onde é que esta coisa anda aqui neste portal de limite? Pronto. E aqui, isto é como um cheiro, não cat estréio. Pronto. Pronto. Pá, eu só prendo mesmo tipo um rei. Pode ser? Pronto. 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 Prontos. Porque, entre nos糸... … ... Pronto. Estou aqui a treinar as imagens, mas, por isso aqui nos partimos. Ok... Minha bela passou, umas bolinhas... Aqui em mente eram as estrelas. Opa, não sei. Caso vou-me copiar. Ok, portanto aqui, eu já criei um servidor, um serviço media services, para criar um serviço media services, vou chegar aqui e dizer media services, onde é que eu quero criar. Mas isto demorou algum tempo a criar, demorou um pouquinho, e então eu já coloquei aqui. Portanto, têm o mesmo acesso à informação como têm do... Como têm do lado todas as outras coisas do Azure. Conteúdos é para que andam. Ou seja, que coisas efetivamente é que cá estão. Que jogos é que estão a correr ou que já correram. Os tais Origin Servers, ou seja, eu posso dizer, ok, eu tenho aqui que este é o default que é criado, que depois é definido qual é que é a autorificação para a CDN da Akamai, qual é que é o... Os IPs que podem conectar aqui. E fazer-se key dos Origin Servers é como no resto. É chegar aqui, neste momento é possível vir até 5 unidades, portanto, até 1 Gbps de guaranteed throughput, ok? Já é simpático. Já é simpático. Pois aqui nos processors é onde estão, quais é que são o número de dedicated encoders que eu quero. Posso ir de 0, que é share, até 25 tasks em simultâneo. Basicamente isso é o... É um overview rápido naquilo que o portal suporte. Diz. Podes fazer... Imagina, para alguns vídeos, o que tens à percepção pela disponibilização? Podes. Para o encoding não, só para a disponibilização. Ok? Porque no encoding tu dizes, olha, eu quero fazer... Aquilo que tens lá as statuses de definidas, ou seja, aquelas são as que tu tens ali. Ali. Ok? Aquelas três alocadas. Nos Origins. Por isso é que os Origins agora já estão no Cidapark. Antigamente estavam na mesma página. Ou seja, ou definias tudo, só tinhas um, ou definias, ou tinhas ou não tinhas. Agora podes ter vários e dizer este tem Reserve Units, este não tenho. Exatamente. Podes ter dois Origins Servers, um que não tem Reserve Units ou um que tem Reserve Units, para o cliente pago o endpoint é um, para o cliente gratuito o endpoint é outro. A source é a mesma, ok? A fonte dá a dizer mesmo, só o tu não para fora é que não. Ok? Portanto, queres atendente ou a fita? Ah, espera aí, não és tu primeiro, é a Bárbara a primeira que foi lá a primeira a fazer o prédio. Vá, Bárbara, escolhe. Pronto. Acho que eu fico. Não é, calma. Uma roupa já é estúpida. Oi? Foi quase, não é? Ok? Os Media Services, as APIs e os SDKs, podem ser usados através da REST API, portanto qualquer coisa que suporte, que dê uma API em REST, pode usar. Existe uma, existe a biblioteca para .NET, existe a biblioteca para Java também, ok? E existe mais uma biblioteca Java, feita de open source para outras, para outras, para outras linguagens de programação. Sendo que a de .NET e a de Java também estão aqui disponíveis, o source code, portanto, podem ver à vontade. Este senhor, o Jorge Trifonov, é a pessoa que está responsável por gerir um bocadinho aqui todo este processo dos Media Services e dos contribuintes da malta, portanto, há alguma coisa, mandem-lhes uns bitais. Como é que se usa o SDK, .NET, para os Media Services? Antes de ver o código, porque o código às vezes pode parecer um bocado chineiro, ok? Porque não esteja dentro do contexto do tratamento, do tratamento de vídeo, portanto, vamos dar assim um outro, ao longo do que é que se passa, efetivamente, behind the scenes. Vamos começar, primeiro, por fazer o upload das coisas, ou seja, o nosso SDK pede ao ACS a autorização e a seguir diz, olha, crie-me um asset lá nos Media Services e, a seguir, faz upload no fecheio que este vídeo para Blog Stories. Parte do upload, dá. É só isto que é preciso fazer. A seguir, vem a parte do encoding. O nosso SDK chega aos Media Services e diz, olha, crie-me aí um job, ok? Para fazer um processamento, uma conversão. Ele faz o encode do fecheiro do nosso asset original em multivitorete MP4. Depois nós podemos dizer, ok, olha, faz package disto como smoothstream. Depois podes fazer package disto como HLS. Ok? E assim, como é que nós disponibilizamos isto? Dizemos, ok, crie-me um origin server, portanto, um servidor que seja possível sair para o exterior e disponibilizar, publicar esta informação. O origin server. O origin server é criado e, a seguir, estão os dois disponíveis para o exterior. Smooth streaming, Xbox e Windows, HLDS, iOS e Android. Ok? Concebido nativamente com um adaptativo streaming do lado destas plataformas que não têm nada a ver sequer com tecnologia Microsoft. O multivitorete MP4, portanto, são os origin streaming locators, e depois aqui o SaaS locator, porque, na verdade, isto é um MP4, que é um progressive download, ok? Vamos usar qualquer outro cheiro MP4. E agora, vocês já ouviram os slides que chegam, não é? Vamos lá embora. Quão difícil é colocar esta coisa a funcionar? Portanto, deixem-me só vir para aqui, que eu só posso pegar aqui este ingresso. Vamos, então, aqui, tirar um projectinho novo, para fazermos todo o processo que tivemos a ver ali atrás. Primeiro de tudo, preciso adicionar referência para o package do media services. é um get package que está aqui. Óbem ele. Ele te faz resolvo para as dependências de storage, para as dependências de um dos Azure storage, bem como das do data por causa dos pedidos, dos pedidos API REST, ok? E agora, vamos lá embora. Vocês conseguem ver bem isto em preto? Ou se calhar pelotas com o cara em preto? Se calhar não é pior, não é? Vem melhor assim? Vem melhor assim? Eu posso fazer zoom e tal, essas coisas. Vem melhor assim? Portanto, eu como não vos voltarei a querer meter aqui, à espera que eu escreva uma quantidade de código, ok? Eu já fiz alguns snippets. Vou respeitar alguma da paciência. Ok? Vou importar aqui algumas destas coisas, porque alguns destes ainda não estão resolvidos. Ok? Aqui já estão todos. Portanto, como é que eu acedo aos Media Services? Crio um Cloud Media Context, ok? Onde eu digo qual é que é o acesso e qual é que é a chave. Como é que se acede a esta informação? Media Services, Manage Keys e estão aqui, ok? Como o Estado de Services. A seguir vou precisar de criar o ácido e fazer para outro fecheio. Ok? Vamos começar por aí. Espera aí. Vem aqui. Portanto, o que nós... Deixa-me cá resolver estas coisas que falam aqui. Portanto, aqui vamos... Aqui é o fecheio que eu tenho aqui no disco. Ok? Vamos criar o asset. Ok? E a seguir dizemos... Olha, este outro fecheio faz parte deste asset. Conforme vamos fazendo upload. Vai-me avisando. Vamos aqui escrever um bocado de progresso só para dar uma olhadela a ver o que é que se está a passar. Depois disso. Temos de fazer o encoding propriamente tido e o packaging. Já começa a ser um bocado mais esquisito, não é? Isto é sempre igual, ok? É sempre igual em todo lado. O que é que nós fazemos? Vamos à procura dos nossos ácidos todos que estão lá. Ok? Todos os ácidos que nós adicionamos. Podemos aqui adicionar mais do que um. E vamos dizer, olha, eu vou fazer encoding disto. Isto é só para escrever, ok? Isto é só o processo de escrita para nós podermos ir aos jobs e aparecer lá a informação. E vamos primeiro fazer encode para MP4. Dizemos aqui, ok, o meu media processor é o Windows Azure Media Encoder. E o meu preset de encoding é H.264 Adaptive Bitrate MP4 7SD 16.9. Toda a gente decora esta porra. Não, claro que não. Por isso aí está aqui uma página. Isto está cá, ok, eu já coloco a mim. Aqui estão todos os encodings que são suportados ali. Portanto, nós estamos a usar Smooth Streaming, whatever, que eu já não sei. Decore. Adaptive Bitrate. Pronto. Como veem, a pesquisa aqui funciona bem. Tem aqui o pontapé. Epá, é a escolha. Vai, é só escolher. Estão aqui os presets todos. Ok? E o que é que significa cada um? Portanto, 7SD, peraí. Se tem nada, não estou baixo. Agora aí é o S. Fora. Acho que é este, não é? É este, não é? Adaptive Bitrate. É este, estão a ver? Hein? Qual é que é o álbum? Qual é que é o vídeo? Como é que isto deve usar? Quais as suas definições? Ok? Epá, não. Não. Por exemplo, imagina, se só quiseres fazer Adaptive Streaming 16x9 com preferência para 3G e 4G ou, por exemplo, para fogo. Ok? Para xbox. Ou seja, são coisas que estão adaptadas, Tyler, para cada um dos endpoints. Tens aqui um qualquer que é adaptado especialmente para redes 3G e 4G. Sobre 702P. Ok? Pá, há muito os presets. E podes escrever o teu próprio preset, ok? Estes são aqueles que vêm disponíveis. Se quiseres escrever o teu preset, estás à vontade. Dizemos aqui, ok? Criamos uma task. Este é o input asset. Este é o output asset. e depois fazemos a mesma coisa. Para fazer o package para a smooth streaming e o package para a LDS... Ah! Diz, 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 diz! Diz, diz! Diz! O quê? O quê? O quê? Este? É só o escritivo. Não, não, não. Isto tem efetivamente o nome do preset. E tu tens que escrever assim assim, ou não? Ó, pá, tá aqui, pá! Olha, boa pergunta porque eu não preciso dizer. Por acaso, porque eu escrevi... Está aqui, olha aqui. É só fazeres copy-paste. Mas não há umas constantezinhas. Ainda não. 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 O copy-paste é uma ciência muito complicada. Que corre de mal às vezes. Epa! É da vida! Não, não existem. Aliás, já existem umas extensions. É possível que... Eu não sei o quê que as extensions trazem todas. Existem umas extensions para o SDK. E é possível que lá já possa ouvir alguma coisa de presets. Por omissão. Que tu possas dizer... Ok, eu quero este preset. E talvez... Se deu ao trabalho de garantir como ele está bem. Ok? Pois isto. Só temos de disponibilizar esta parte. Portanto, fazer o stream. Onde nós dizemos, ok, quantos dias... Durante quanto tempo é que este URL é válido. Imaginamos que isto é um cliente qualquer. E a gente garante... Tem um... Diz... Ah, já é pá, olha. Durante um ano. A gente garante que isto está aí. Depois acaba-se... Acaba-se esse acesso. Ok? As access policies. Depois, se for on-demand origin. Ou seja, se o local do perfeito pedido for HLS ou smooth streaming. Ok? É feito... É tirado um endpoint. Ok? É criado um locator. Aqui deste aqui. Ok? Locator on-demand origin. Se for... Um SARS. É um locator de SARS. De acesso direto off-site. Ok? Sim? Foi muito aprecio isto? Pela vossa cara não foi bonito, não? Portanto. Agora, vamos lá arrasar aqui os padres dos nossos jovens maílios. Vocês sabem a regra que é. Quanto mais pessoas nós temos. Maior é a probabilidade de espalhar. Não é? Quando só estão dois ou três, isso funciona sempre. Quando estão trinta. BUM! Estão errando. É impressionante. Quer dizer que se restaurar é um file? É. Diria-me que sim. O web exceptions. Opa! Deixa... Tá. Não é que já a partir de assim, vocês os reconhecem. Bem. Isto não tem... Não tem portência os números de casos e coisas os números de género, não é? Não. Onde é que está aqui? Portanto, aqui se nós viemos. Aquilo já está aqui criado. Aquela... Aquela... Aquela job. Aliás, podemos vir aqui ao content. Primeiro. Já estará aqui o nosso... Vamos ver aqui. Este foi aquele que nós fizemos upload. Estes são aqueles que nós dissemos que são usados por taxes, assets. E aqui está o job. Que está a correr. Este era um job antigo. E o job agora que está aqui a correr. Estes são os nomes que nós demos lá do outro lado. Ok? Isto é só descritivo. É bom que dê o nome minimamente sempre para que isto não seja um chinês. Sim, claramente, parece-me perfeitamente bom. Ok? É um bom nome... É um nome como outro qualquer. Enquanto isto agora está aqui... Está aqui a acabar de fazer o e-code-me. Isto vai demorar aqui um... Não vai demorar muito tempo, mas não vai demorar... Põe uns dois ou três minutos. Ou se calhar não. Ou se calhar não. Isto é sempre como uma aventura. Ok? Eu por acaso tenho reserve de units. Mas às vezes... O processo de transferência é um acordo para um equipe mais. Mas isto deve demorar para aí dois ou três minutos no total. Dúvidas lá então? Não? E são outras críticas pessoais e outros? Está tudo... É para assim. Aquilo é só para tu perceberes. Ok? Não é para tu perceberes, ok? É um exemplo. Entenda-se. Bárbaro. Pronto. Desculpa, vai. Mas esta vez, vai. Ok? Claro que no ambiente normal tu tens... Metado, a maioria daquelas coisas... Ok? Então os 500 autores fazem aquilo por tudo. Não. Não faço sentido a escrever as mesmas 5 linhas, mas 500 vezes. Quando aquilo é sempre igual e muda o nome. Ok? E é... Entendo-o. Não, por favor. Este não tem. Não, por favor. Para a ultima D. Mas, entanto, eu tenho que olhar aqui outro projeto para que depois podemos ligar, portanto, podemos já abrir o que é o PS que mora nesta torradeira há alguns minutos. Já acho que foi para uma coisa que tem uma massa aqui na pessoa que já vai comigo. Já que eu vou ler o jogo, ele é dado a demonstrar-nos aqui. Três, ok? Gosto para cá os links, não é? Ora então, cá estão eles, ok? Eu vou pegar isto aqui para o lado, que é para ver se não perco os links que estão constantemente. Estava... Uou! Opa! Foi isso! Graphics Packages! Ninguém vai saber! Que meldor! Bem, isto aqui são os... Uou! Me decido logo o que eu faço fazer. Isto aqui são os endpoints, ok? Portanto, se nós agora viermos aqui no content, eles vão estar aqui... Os nossos três que lá por cá estavam a zero... Já têm o conteúdo... Ok? Aquilo que eu fiz ali, por código, devemos fazer aqui... Ok? Manualmente... Podemos vir aqui e dizer... Ok? Vamos lá ver se isto ficou alguma coisa do jeito... Parece normal... O adaptativo muito bem... Já tem que fazer para ele outro o cheiro todo antes de começar a carregar. Portanto, efetivamente, um é se porque saiu e um do outro não é? Ok? Não é só o meu nome... Fui o que até escrevi. Portanto, vou pedir afrontar. Mas agora, temos aqui... Temos que criar aqui... Uma daquelas coisas bonitas que a Malta gosta... O Windows aí separado... Comecei... Agora, agora já não pode o Sin78... Vamos aqui ao nosso manpage... E eu tenho de adicionar aqui minas referências bonitas... LFs, Extensions... Esta, 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 acho que é esta. Ele seleciona automático. Agora tenho só de dizer que desculpe. Porquê? Tenho de explicar para outra forma porque senão a Play Framework não sabe o que está a fazer com aquilo, não sabe qual é que é o acímbulo que deve usar. E para isto não dou o trabalho de descrever o... Descrever o snippet... Framework... Então... Agora vamos dizer... Media Player... Source... Ok? Vamos usar aqui o de sumo de string. Ok? Por exemplo. Para suportarmos Adaptive String. E agora... Isto é control F5, não é? Para não estar sem nível. Ok? Para suportarmos Adaptive String. Está-me ligado aquele lado. Sim? Aqui é daquele... Easy. Ok? Agora... Mais i. Vou voltar aqui... Porque hoje acrescentámos mais alguma coisa à aquela A. Já falámos da parte de videoandimento e eu disse-vos que iria-vos falar de uma das features mais recente que é a mais interessante, que é a parte de dynamic package. O que é o dynamic package? Nós ali fizemos packaging individual, certo? Ou seja, processo normal, nós fazemos, colocamos a nossa source lá, fazemos em conta daquilo, temos um multivitoreto MP4 e a seguir dizemos, olha, faz lá package disto para LIS, para Snoop Streaming e depois disponibilizamos isto para os diferentes. A parte inicial, dynamic packaging, same thing, video sources, encode multivitoreto MP4, é pá, não dá para fugir isto, é que ele tem de usar alguma coisa, não há de formar-se do ar automagicamente. Portanto, a diferença está é que, em vez de fazermos packaging, nós metemos o nosso origem de servers à frente e dizemos, ok, isto aqui é um dynamic packaging que suporta GLS, midstreaming e mpeg-dash e aqui o packaging é feito on the fly. Ok? On the fly. Qual é uma das maiores vantagens? É que a bom-se o espaço ocupado por isto. Isto não ocupa espaço. Ok? Portanto, em vez de guardarmos três cópias, só guardamos uma. Que é a cópia que nós realmente precisamos que é a parte dos multivitoreto. Ok? Só isso, vai não. O resto é tudo feito a partir daí. Isto é muito giro, não é? É engraçadíssimo. Porquê? Porquê? Usando o smoothstream do MP4, conseguimos ter qualquer uma das outras sem qualquer restrição. Mas há sempre um mais, não é? É preciso uma reservatória. Tinha de estar alguma lá com catch, não é? É preciso uma reservatória para uma streaming unit, para que possamos fazer dynamic packaging. Mas se calhar, se fizerem as contas com a quantidade de informação que vão ser obrigados a guardar para armazenar isto, se calhar até vale a pena. Ok? É realmente preciso fazer algumas contas e perceber. Eu acabo perguntando-vos o que era o MPEG-10, que é a maior cinza e se está mal. A primeira vez que eu olho para isto, eu também pensei que nunca, mano. Este é o mais ruim para aprender. E este não tem três nem quatro, tem oito letras, que é verdade. Chato de gerar a bonita. O MPEG-10 vem resolver um problema. Ou vem procurar resolver um problema. Vamos ver se vai conseguir ou não. Para mim, acho que está bem o último. Hoje em dia, a maioria dos vendas têm coisas específicas, não é? Microsoft, o segundo streaming. Mac, HLS. Adobe, HTTP, Dynamic Streaming. Aquela coisa esquisita que funciona dentro de falar. De vez em quando funciona. Desculpem, nem precisamos. O MPEG-10 é o Dynamic Adaptive String Over HTTP, que é efetivamente o primeiro estándar definido em uma norma ISO, garantida para estes senhores da Dash Industry Form e que permite usar cross-platform. O que é que suporta o MPEG-10 hoje, ok? Suporta, é suportado por browsers que corram a HTML5, sobre a tag de vídeo, com suporte para Media Source Extensions e Encrypted Media Extensions, e que, ou seja, aqueles que não estão definidos na W3C, e que os browsers que usam Dash.js para fazer playback via HTML5, isto é igual a IE11 e Chrome. Ok? E a IE11 e Chrome, para fazer uma live via. São os únicos dos browsers que hoje já suportam isto. Existe também suporte para o Windows 8, o Windows 8 for Dash, portanto, é o Microsoft Player Framework, que eu estava a usar ali à bocadinho. É isso que permite-nos usar o Pack Dash direto dentro das nossas aplicações do Windows 8, e o plugin para Dash corre dentro do Flash, que também vai ser libertado dentro em breve. Mostrar-vos a parte de Dynamic Packaging. Como é que a gente garante aqui a parte de Dynamic Package? Olha, eu chego aqui, então, olha, SmoothString, adeus, HLS, adeus, ok? Eu não preciso isto para nada, ok? É completamente diferente. Agora, vou fechar aqui estas duas, já não estou aqui a fazer nada. E vou aqui usar uma coisa chamada GetStreamInLocator. Pai, eu estou ocupado o código de estar a escrever, ok? Porque demora algum tempo. E basicamente, o que isto permite fazer é... É pedir, é na verdade buscar, é ligar aos meus media services, outra vez, ok? Ir à procura de uma asset específica, ok? E depois a gerar os URLs para cada um dos acessos, ok? Com o processo normal que nós criámos daquela área. Eu vou correr isto aqui. Devia ter desligado isto. Devia ter desligado isto. Arrendar isto em lugar, esqueça-me de sair. Lembrando-me de Minosa, porque é mais que nós, demora mais tempo. Então... Andar. Deu-te! Agora Botsiquininho. Vocês repararem... Estes eram os nossos últimos anos. Estes estão a ver aqui... Os luítes que estão aqui, são todos diferentes. Porque, efetivamente, eram assets diferentes. Agora não. Se vocês olharem, estão a ver aqui, os leads são todos iguais. Isto porquê? Porque só existe um asset verdadeiramente, que é aquele de multibetarrite mp4. Portanto, se eu neste momento chegar aqui e copiar aqui o dash, e deixe-me abrir aqui. Mais uma outra. Bruno, como é que estamos tendo? Maior. Estamos maior? Deixemos só aqui o dar. Já percebi porque é que usei esta e não usei a outra. Porque dá para ver ele de lado. Mas ok, veem a diferença? Então já está a fazer efetivamente adaptativo streaming. Ele faz efetivamente adaptativo streaming usando mpeg-dash, ok? Portanto, se nós formos aqui... Porquê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver se é shift... Ah, portanto, isto é... Eu não sei para a pesca como é que os gastam nesta coisa. Depois tem uma... Um reference client que está aqui. Ok, temos... E onze... ... 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 Poder fazer isto de deploy em qualquer data center, quando isto estiver disponível vai sair em qualquer data center, que corra a Erja, e todas as coisas que o Erja já traz por audição. Como é que o Livestream funciona? Primeiro, há uma ingestão de conteúdo, ou seja, a diferença é que em vez de enviarmos um fecheiro, é-nos dado um endpoint ao qual nós ligamos para fazer publicação, que depois é ingerido por um canal, o canal tem o componente de ingestão, tem uma coisa chamada preview, tem um módulo de preview, o que é que é este módulo de preview? É um módulo onde nós podemos ligar uma máquina para que podemos estar a ver antes aqui no seu live, ou seja, como a Erja manda assim, diz uma vacurada e sai um pi, ou o Jorge nos abre a boca e joga-la dentro de traduzir para português, ok? Dá tempo para estas coisas. Também é verdade, é a dificuldade elevada. Não, é a dificuldade elevada. É a dificuldade elevada. Não é live, 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 ok? É um deferral. É a live americana. É a live americana, exatamente. É a live americana com um deferral de cerca de 20 segundos, ok? Que é mais ou menos um deferral típico lá. Depois disso, temos o programa. O programa é aquilo que é a disponibilização para o conteúdo, para as pessoas, ok? Que é guardado também para Blob Storage. Pode ser guardado ou não, ok? É uma questão de decisão. E que permite que nós, então, o evento live e dá a capacidade, nós queremos voltar para trás no evento, dá, imaginem, nós aqui estávamos a fazer isso, ok? Eu quero que as pessoas possam voltar para o início da reunião ou não. Quando chegar ao fim, quando eu pausar o canal, quando eu tirar o live, eu quero que aquilo que eu estive a transmitir isso fique automaticamente em vídeo on-demand ou não. Ok? Tudo isso é a plataforma que já dá ao Redbox. O conceito é igual até que os inove bem mesmo. Até que hoje não é bem mesmo. Não é bem mesmo. Na verdade é assim, olhem para isto. Este processo todo é aquilo que nós temos andado a ver em tudo que é stream hoje, certo? Qualquer conferência hoje tem um stream em live é assim que é feito. Nós estamos a andar para trás, pausar e tomar o café e voltar. Tipicamente, um par de horas depois passamos a ter o conteúdo disponível. Isto, na verdade, é só disponibilizar para o comum mortal, se não vos sabes, não é? Para os seus jantelhinhos, para ter uma infraestrutura própria desse género. Ok? O acesso a isso. Isto não é nada de magicamente novo, ok? É aquilo que nós já fazemos, mas o acesso da vulgar empresa no sentido de não ter que ter uma fonte de dinheiro infindável para poder fazer isto. Para poder fazer isto de dar bem bem. Portanto, um end-to-end. Criar um canal, arrancar um canal, ok? E este aqui é que é um problema ainda hoje, que ainda é complexo de resolver, ok? O processo ainda é complexo hoje em dia e tem de ser afinado. Antes disto, claramente, está disponível ao público. Fazer streaming da informação para o endpoint, ok? Poder olhar para o preview URL e ver o que é que está a entrar. Criar as media assets para guardarmos a informação. Criar o programa e disponibilizar e apontar aquilo para a media assets de onde está a ser guardada a informação que está a vir no live stream. Iniciar o programa, ou seja, disponibilizar para o exterior aquilo que está a ser ingerido. E depois guarda a informação num novo media asset, já depois da transformação para a primeira petita. A malta pode ver o vídeo live. Separámos o software, ok? O software, o programa, desculpe. O media asset é guardado como VOD, se quiser, pode não guardar, ok? Como é que a malta experimenta isto? Dando um salto ali, dão a www.indosagre.com.com.media Estão lá, estão lá... Qualquer conta de Azure hoje já tem suporte com aquele dinheiro que é da app, do buffer para poder usar. Pode ser usado nos media services. Os fóruns estão altamente ativos neste momento. Ou então podem mandar-me aí um e-mail. Isto é o meu nome pessoal. E aquele é o meu twitter handle. Aquilo, se vocês conseguirem escanar aquilo, é o follow do twitter. Portanto, para não terem de andar à procura, está ali. E antes daquilámos esta coisa, não é? Já vai ao longo de vocês, já estou parto de ouvir. Ainda não ouvi ninguém recenar, portanto, as duas ou ainda vão ficando acordados. Ou ainda ficam surdos. Ou ainda ficam surdos. Ainda bem disse. Mas, queria deixar-te um bocadinho com duas últimas imagens. Eu acho que hoje as pessoas têm um bocadinho uma noção. Ou começa-se a formar uma bocadinho a ideia que o receio que a televisão vai desaparecer. Vai desaparecer. Vai ser aquela loucura, a malta já só vai consumir coisas no portátil. Ou já é só um mecanismo de apoio para nós que temos Xbox ligada. Ok? Eu acho que isso não é realidade. Acho que vai ser, vai ter cada vez um papel mais importante. Nota-se cada vez mais. Ok? Nota-se cada vez mais, até por continuar a existir o investimento nesse tipo de equipamentos que as empresas já unem cada vez mais longe, a ter previsões com cada vez mais funcionalidades, que já começam a cruzar um bocadinho aquilo que é um portátil, um dispositivo móvel, e aquilo que é uma televisão, que suporta tecnologias 3D, porque acho que o futuro é efetivamente este. A mídia veio para ficar, claramente, nós cada vez mais queremos mais qualidade em mais sítios, seja ele no portátil, no tablet, no telefone, na televisão, no relógio, porque não. Ok? A realidade é isso. Isso veio para ficar porque nós humanos comunicamos muito, pela voz também que vocês estão fartos de me ouvir, mas, claramente, pela nossa imagem, pelo que são as nossas posturas e pelo que nós vemos. É uma das nossas principais fontes de comunicação. Portanto, claramente, esta é uma área de um crescimento imenso, que abre muitos riscos, mas também muitas oportunidades ao mesmo tempo. e, se calhar, convém ficar de um olho perto, aqui na coelho. Perguntas, dúvidas, críticas, ataques pessoais e outros. Eu ouviso que hoje vou responder todas as perguntas da mesma maneira. Ok? Tentaste a ver o que é muito certo. Sabe porquê é que é o número? Tentaste a ver o que é muito certo. Isto porquê? Hoje é a nossa reunião número 42. O Bruno Boas já fez algumas referências durante a apresentação, ok? Aquelas coisas não é que estavam diferentes, não estavam diferentes por si, ok? Estavam diferentes porquê, efetivamente, a minha 42. Porque 42 é a resposta à pergunta universal sobre todas as coisas do mundo. E a vida. E a vida. Portanto. Não se sabe qual é que é a pergunta. Mas já sabemos. Porque a teoria diz que se não soubemos a pergunta ao mundo implode, ok? Por isso é que nós não sabemos a pergunta, mas a resposta é 42. Mas pronto, eu vou tentar dar outra. E há também a outra teoria que o mundo já arrebentou várias vezes. Sim. Não há dúvidas. Ok. Curiosidade. Se nós quiséssemos fazer isso para a Net. Queremos fazer streaming das reuniões Net. Sim. Tendo em conta que... Consegues ou seja só o EAP? Não sabe. É? Isso era essa a pergunta. Quando saísse o EAP? Estou brincado. Tipo... Porque é como... Imaginando que o gajo tem uma ligação da internet. Consegue até fazer o streaming. Sim. Para artes mágicas. Tipo... Eu precisaria ter aqui uma aplicação que convertesse o streaming da câmera de vídeo. Tem no teu RAW. Não sei. Se eu mandar o RAW... O RAW... O RAW... O RAW... O RAW... Eu digo o RAW não é tipo... O RAW que vem da câmera, ok? Ok. É o que vem da câmera. Fazer encoding em MP4 no streaming. E... O encoding teria que ser feito local no meu PC. Sim. Ok. E existe suporte ainda ao TED para isso? Ou seja... Isto tem algum suporte para isso? Ou eu teria que estar à procura? Ok. Aliás... Não sei se o ES para o streaming não tem suporte já. Hum... Eu penso que sim. Eu acho que no ES tem suporte para entrar ao RAW e ele automaticamente disponibiliza pelo streaming para fora. Depois eu seria só que quase ter um canal de ligar daí... Ou... Yep. Ou um pequenismo de ingestão de live. Ok. Seria uma sociedade engraçada. Precisávamos só de ter Net de Hong Kong móvel aqui. Por acaso... Por acaso a Net é um Kong é bastante cedo. Só uma parte... A Net é um Kong que... É coisas curiosas. Nós em casa tínhamos uma Net que tinha 12 Mbps de DAW de 34k. Não para dúvida. É normal. Não se esqueceram de um zero? Não. É informalmente. Não, não. Não é... Não é lá espírito. É o que tu fazias de uma edição dos testes. E é quase o tripulante total. É impressionante. Eles publicam muitos conteúdos. É... 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 É pá... Também dispense. Dispense. Pronto. Já está abaixo ao nível de interesse não só. Não é tão legal. É... 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 Ah... Tenho de lá a ver para te poder dizer, porque isto está a ser para mudar. Estás a ser... 42. Muito obrigado. Tiveste, bem. Tiveste. Ah... Mas... Posso te dizer? Não, só um desculpa, até já. Sabes que isso vai sempre mudando. É daquelas coisas a fazer com a espécie, ou a espécie a fazer com a espécie? Estás a ver? O guitarpe está aí baixo? Como assim o guitarpe está aí baixo? Atenção que já é para aí a terceira vez que o guitarpe vai abaixo a espécie. Já é para aí a terceira vez que vai abaixo a espécie. Major Service Outage. Major Service Outage, ainda bem, opa, que maravilha. Deve estar bom tempo lá, portanto não há cloud. Ah, estão a ver aí. Dia 14. Olha, 14 de outubro, outro Outage. 3 de outubro, outro Outage. Dia 2. 3 de outubro, outro Outage. Já tiveram baixo para fazer com a espécie deste texto. Começa a ser crítico. Aliás, dá para ver ali, não é? Qual é que é o availability. Isso é no dia. Por dia. Isso é no último dia. Onde estás? É? É que ele não pode ser? Pass-day. Pass-day. Uma palavra tem a ver. Exato. Azure 99,95. Estão pagam. Se não me calçá-lo que paga, é? O que é o 99,95 ou alguém paga? O pagamento? Epá, quanto eu posso discutir? Por acaso até posso discutir. Por acaso até posso discutir. Por acaso até posso discutir. Eu tenho um negócio que me geram um milhão. E ele o fiz quanto eu fiz. Exato. A questão é... Podemos falar... Não, não. A gente pode falar em coisas como Será que as contagens são todas me feitas? E isso é outra questão. É... Sim, não, não. Sim. É um problema de compensação. Sim. Sim. Perdeste. Perdeste ali para apresentar. Ah, felizmente. Felizmente o Horácio está muito bom neste momento. Sim. Pode tirar o outro. Não estou falando. Não estou falando. Faz-me só aqui um. Este problema da questão da flash stream e a ele que eu ia fazer... Há enquanto que as tuas... Ah, sim. Pode tirar o outro. Faz lá, sim. Sim. Estás a falar 24 horas, como assim? Sim. Ok. Não sei quanto é que gerávamos tráfego, ok? Não sei o que dizer. Sim. 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 Quanto é que tu considerarias que gerarias tráfego numa sessão de uma hora? Vamos dizer uma hora, por causa de abertura e porque está aqui a música e está o slide e está... Vamos falar de uma hora. Epá, não faço ideia. Não, 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 não. Estamos a falar só do tamanho, de quanto é que seria o fecheio, o fecheio de source. Não sabe, mas disseram que não sabe. Provavelmente uma hora de HD, 600, 700, depende da qualidade do HD e tudo isso. Ok, vamos pôr uns giga. Vamos pôr uns giga, sim. Vamos pôr uns giga. Hã? Depende da compreensão que tu fizeres e tudo isso. Pá, vou-te dizer, podes ver o 720, 480, provavelmente, para mais do que o suficiente. Para estar a ver no tela agora. 480 será mais do que o suficiente. Mas imaginemos que seria um giga, ok? Portanto, tens um giga de encodo. Portanto, 2 dólares. Portanto, não há volta a dar. Ok? E se não dá para fugir. A questão aqui é, queres reservas ou não queres? Acho que tens tempo para que não seja. Não vejo que seja, não vejo que a diferença entre demorares, em que fazes o encoding na próxima hora, ou fazes o encoding nas próximas 4 horas, seja particularmente diferenciador. Ah, mas não sei se queres ver onde é que é isso. Não, não. Podes, consegues, consegues. Mas, a questão aí é, eu não sei dizer quanto é que isso vai custar. Porque eu não sei, isso não é uma taxa de dúvida. Ok? Tem a ver com o tráfego de saída, que deve ser taxado à mesma taxa da largura de venda. A mesma largura de venda, aliás, tens aqui. Streaming service. Standard egress rates. Portanto, é o preço normal. Isto é o preço normal da largura de venda para fora. Ok? A única diferença entre a share e a visada é que tens de ter R$199 por mês. Se tivesse um dia, dividiste isto por R$30. Só dizer que era simpático. O plano de transformação de venda é sobre estas coisas. Até para nos ajudar, é que sabe como é que possui a água, se faz uma proposta, ou... Ok, 1 giga... Mas do live stream natural fazes o ideia. Do live stream natural fazes o ideia porque não sabes qual é o preço. Só consegues estimar o preço de uma dos componentes. Não sabes o preço da outra. Não sabes o preço do encoding... Do encoding... Do processo até à disponibilização. Só consegues se ocupar este. Ok? Enquanto não houver mais informação, não há fácil. Acredito que posso usar esta como referência. Os preços também não devem ser ativos dez vezes de diferença. Mas pode haver diferença. Ok? Não está mesmo na hora de finir. Mas por isso... Respondi? É impossível. Porque eu só consigo responder a uma parte. A outra não consigo mesmo dizer. O cálculo aqui é normal, ok? Quantos utilizadores é que tu esperas? Quantos... Quantos é que vêem a totalidade? Ou qual é a porcentagem média de utilização do vídeo? Porcentagem? Tipo, quanto tempo que o vídeo demora? As pessoas provavelmente vêem, se calhar, em média, 60% do vídeo como um todo. Porque há uns que vêem 100%, os outros vêem 10%. Porque só dão lá uns jumps. Ok? E qual é que é o gasto de largura de banda média? Multiplicar? Pá, pois é fazer as contas, ok? Não é fácil. Sim, pá, estamos a falar de uma perspectiva macro. Não há coisas que não é fácil saber qual é a porcentagem. Muitas vezes não há estatísticas sobre isso. Não há análise sobre isso. Sim. E o... Isso é relacionado para as contas e 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 as contas. Sim. A contas e as contas são. É igual à fonte. É igual à fonte. É igualzinho. É a definição... Aliás, é a definição que nós temos no preset. Por exemplo, aquele estava com 44.1... 44.1. Megahertz. Isso depende dos presetes que supejo. Isso é a probabilidade de som normal. 44.1 é a probabilidade de ser exato. Eu tenho um... Não sei se algum preset face isso. mas por que não houver, podes tu dizer, ok, eu quero este preset específico e dizer, eu quero um preset que não tem, que tem 48k de qualidade de áudio, que é o valor marginal, e sem qualidade de vídeo. Sente que aí provavelmente o mais relevante é que vai ser a bitrate do áudio, ou seja, tu tens muitos áudios que são tipo 96, 64 fi, quebra completamente. Basta pular para 128k ou 196k, mas isso aí estás a falar de tudo, é uma coisa diferente, ok. Mas provavelmente seria a maior... É pá, é uma, podemos ver aqui, por acaso, alguns presetes. A bitrate continua em baixo, portanto, vou ter de responder a essa pergunta depois quando a bitrate estiver em cima, dizer quais é que são os que estão subjetados agora, ok. Sente que depois também faria, tipo se for... Se for só voz, consegues fazer algumas outras coisas... Ah não, é assim, é assim que é pelo menos o... O músico fússico. Mas é só um pouco... Sim. É francês... Sim, mas tipo, se for música, provavelmente precisas de um bitrate um bocado mais elevado, se for só voz, tipo uma conferência... Talvez... Talvez... Ok. Ok. Ainda... Sim, não. Sim, não. Não, não. Não, não, não... Não, não. Não, não. Não, não... Não, não. Não, não, não... Não, não, não. Tens aqui, então. Tens aqui, então aqui. Tens aqui, pode escolher qualquer... Tens há mais porqueria... É mais coisa porqueria... Tens AC3 de OVDigital, tens uns AACs, RP3, WMAs... OUMAs, algo em file formats, podes dizer que só queres até mesmo converter de PAL e onde é que está? Isto é só os de áudio, exclusivamente de áudio. Estes fazem em 192, da AC, e depois tem quatro projetos junto ao reto áudio. E há sempre coisas que é possível mudar e podes escrever algumas das coisas partidas. Os de áudios têm mais qualidade de áudio e outros têm mais qualidade de vídeo. Há alguns de 56K, por exemplo. Sim, por exemplo, este 1080p, fora iOS, especificamente para redes celulares. Há um bitrate vivo, baixo bitrate alto. Há muita forma de pescar. Mas ao meu caso, está tudo com fome? E eram os prémios, não é? Eu fazia de fome. Eu acho que basicamente já estamos no final do nosso set. Sim, sim, sim. Portanto, agradecer ao nosso patrocinador Google, ao Fibreico e ao nosso espaço fantástico. A Nokia, pelas licenças que vão aí ser soltadas daqui a pouco. A Luís Abreu, por nos enviar os livros da ilha. Ele enviou os livros da ilha, os livros da ilha, está bem? Por lá no site, o João já falou. Saves, que são os nossos patrocinadores brosso, que os ajudam com as nossas avaliações. Nós, desta vez, até metemos um QR code, portanto, pá, já nem precisam de escrever. Dezeiro-me estes dias, não, gente. Os próximos. A de hoje já foi. A de novembro, dezembro e janeiro em Lisboa. E aqui ainda pode surgir mais alguma coisa no meio. Só porque não tem coisa. É. Não se escreveu aos chineses. É. Não, se fossem chineses... Oh pá, só sei escrever uma coisa, que é o placar. Já não é mal. Netopoto. 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 Hã? Ó que fica. É fácil. Na sério, não é fácil. Autocarro é possível. Obrigado.